Muito bom dia rapaziada! Mano, hoje o vídeo é um pouquinho diferente do que vocês estavam acostumados Porque é o seguinte gente Eu tava tomando banho, tô até de cabelinho molhar e tudo mais E eu quero falar pra vocês que eu vi um vídeo, mano, no meu Instagram Muito bonito, de verdade mesmo, um vídeo muito lindo Que é um moleque que ele tava trabalhando Sai do trabalho, pegou o ônibus E ele passou no McDonald's E ele comprou um lanche pra avó dele E a reação da avó dele foi incrível Porque eu acho que fazia anos que ela não comia o McDonald's Alguma coisa do tipo assim E às vezes pra gente, pra mim Ou pros meninos que moram aqui em casa A gente passa no drive-thru, come um lanche lá É gostoso e tudo mais Só que eu acho que o ato que ele fez pra avó dele Foi muito bonito E hoje eu quero gravar isso pra vocês, mano Eu vou comprar um lanche pra minha avó Um Big Mac E velho, eu quero ver muito a reação da minha avó Porque eu acho que faz muito tempo que ela não come o McDonald's E foi muito bonito que o menino falou Porque ele tava no ônibus Ele saiu do ônibus E ele falou bem assim Se fosse pra minha namorada Ele compraria, tá ligado? Ele falou, ó Eu vou falar mais ou menos o jeito que ele falou Se fosse pra minha namorada Se ela tivesse com TPM Eu queria fazer as vontades dela E eu ia comprar um lanche pra ela Só que aí Eu nunca parei pra pensar Que minha avózinha sempre quis um lanche E nesse dia ele comprou um lanche pra avó dele Mas bom Já que eu não tenho namorada Eu só vou comprar o lanche pra minha avó Vou comprar o lanche pro meu avô Porque eu acho que faz tempo que eles não comem um lanche assim Do McDonald's E foi muito bonita a reação dela Porque ela falou Nossa, esse aqui é o lanche que aparece na TV Tipo assim É uma coisa pequena Mas é uma coisa muito Muito Não é satisfatória É uma coisa tipo Emocionante, tá ligado? É uma coisa que sai do peito É de verdade É uma coisa real, sabe? Eu acho que minha avó vai gostar Porque eu acho que minha avó não tá esperando uma coisa dessa Ela tá lá na casa dela do nada Eu vou chegar com um lanche E eu vou falar Vó, come esse lanche aqui Eu quero ver a reação dela, mano De verdade Eu acho que esse vídeo é meio bobo Mas eu acho que tá no meu coração Que vai ser muito legal a reação dela Então eu vou gravar pra vocês Vai ser uma coisa da hora É... Eu vou partir agora Cortar o cabelo E vou passar no drive-thru Vou comprar um montão de lanche pra minha avó e pro meu avô E vou dar pra eles só pra ver a reação deles E... Sei lá se eu já chego gravando Ou se deixar a câmera gravando escondido Pra pegar a reação real Porque minha avó Ela vê uma câmera desse tamanho Aí eu acho que ela não vai ter a reação real, sabe? Eu acho que... Eu acho que ela vai ficar com vergonha Eu acho que eu vou até esconder a câmera E vou dar o lanche escondido pra ela Pra pegar a reação real, sabe? Ai, mano Amor, ó Eu tô louco pra ver a reação da minha avó Rapaziada, já estamos aqui na Land Rover Na pista Eu Arraso Mano, vamos entrar aqui no McDonald's Coronado tá comigo Mano, o Coronado tá fazendo isso, viado? Eu tô... Entendi, velho Tá com a linha lá, tá com a linha Arme do mar, só Rapaziada, cortei o cabelo já Já expliquei pro Coronado Como que a gente vai fazer pra... Ah, dá um lanchinho pra minha avó, né? Tomara que ela goste Vamos comprar uns 10 lanches pra ela? Vamos comprar um monte Mano, como que você acha que vai ser a reação dela? Na moral Ah, tipo assim Ela já comeu alguma vez o McDonald's? Mano, ela já comeu Só que, tipo... Faz muito tempo, tá ligado? Faz anos, anos Eu acho que faz muito tempo Eu não sei quanto tempo Mano, eu acho que ela vai gostar Porque é um negócio que... Que vamos supor... Ela só vê na TV, né? Isso E ela fica com vontade Serteza, mano Porque ela é louca propagando um bolo muito gostoso Não, sim, velho Olha aqui, já chegamos aqui no drive-thru É, mano, eu acho que eu vou comprar uns 3, 4 Aí meu avô, minha avó, todo mundo É, todo mundo Eu vou comprar um grandão Gigante, tá ligado? Que minha avó eu acho que nem vai aguentar comer Compre aquele de frango pra ela comer Nossa, é muito bom É bom, eu vou comprar o de frango E eu vou comprar Big Mac, mano Big Mac é muito gostoso Big, 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 big Ah, tá aberto lá dentro Vamos entrar lá pra dentro? Porque aqui eu acho que vai demorar Ah, então demorou Como é uma casquinha, um milkshake Mano, o bolo tá lá dentro Eu não sabia que tava aberto Pensei que só o drive-thru tava Um chocolate Bora Rapaziada, paramos o carrinho aqui Nossa, mano, a Land Rover é muito bonita, velho Você tá maluco Que carro bonito, velho Você tá louco Coronado, pode? Pô, quer só deixar a sua vó feliz? É um pallet de hambúrguer daquele ali pra ela Não é hambúrguer não, é tijolo É tijolo? Eu não cheguei, eu falei pro Coronado que aquele lá tudo era hambúrguer Aí eu falei, ué, achei que era tijolo Ele disse, não, é hambúrguer Agora eu falei pra ele que é hambúrguer Ele falou que é tijolo Rapaziada, nós estamos esperando aqui na fila, tá ligado? 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 Tem só o Guaraná, só o Guaraná, não sou a senhora, não sou a senhora, não sou a senhora Dinheiro e cartão? Cartão Chefe, eu vou querer dois Big Macs, tá na promoção? Dois? Isso, dois, dois, 16,90 Essa promoção é naquele lado Ah, tá Eu vou querer dois Big Macs, então Eu vou querer dois Shader, Shader, MC, MC Meltzer Dois Big Macs, alguma mais? É, é só o nosso, tá? Por enquanto E eu vou querer esse McChicken, dois também Ok, dois McChicken, dois Shader, dois Big Macs, isso E eu vou querer quatro batatas, Shader e Bacon, com mais Shader Ok Um minuto, por favor Fechou Então eu acho que eu vou pegar mais dois Big Macs, Chef Um Shader Uma Coca com Shader Quatro Big Macs Duas caçadas de Shader Oi? O Big Mac sem Flix No lugar do que você coloca Shader Fechou Rapaziada Pegamos aqui os lanches Mano Vou sentar lá atrás, deixa os lanches aí na frente Entrei, cachorro Eu quero comer um lanche não, cara Nossa, onde é esses lanches? Vou comer umzinho só Só um Eu queria comer uma água, mano Tá de seis real a água, você tá maluco, caralho E aí, gente? Tudo bom, amigo? É um lanchinho Amém Tô comendo, o cara tá com uma placa inscrito fome, mano Quase chorei aqui Mano, cara, dá um lanche de choro aí É caro Oi, vó Oi Oi Foi da rua E aí, como você tá? Tô puta da vida Tô puta da vida Tô puta da vida Tava gravando Jorca Por que você tá puto da vida, vó? É, você tá porcada de viva, a gente tá me cobrando, faz o quê? Tem que pagar as contas, vó? Eu não pago nada, não E aí? Gente, eu não entendo isso Deixa eu ligar um flashinho aqui Ai, que ótimo Nossa, como muda a qualidade Olha aí a luzinha Vovó, olha o que eu trouxe pra você Nossa, tudo isso? O que que é? Ai, tá queimitinho, é comida Aham, é comida McDonald's, vó Que delícia, tudo mesmo? Aham Vocês vieram comer junto comigo? Não, vou comer umzinho, né? Ah, sabia, né? Gostou? Ótimo Nossa, quanto tempo que eu fui com um McDonald's Sério? Sério isso É sério, mas de dois anos Dois anos? Sério, sério Gostou? Eu adorei Esse McDonald's aqui eu te trouxe Só porque, vamos fechar aqui, deixa eu falar Porque Oi, caranata Oi, oi, oi No Insta Um menino que deu um lanche pra avó E eu? Eu tranqueci Tranqueci E a avó dele, também fazia muito tempo que eu não comia McDonald's Não, mas fazia dois anos que eu não comia McDonald's Ah, eu fiquei imaginando Nossa, minha avó faz mó tempão que eu não comi Ó, e ontem eu comprei queijo Queijo prato Uhum Claro, falta o pão, o hambúrguer Vamos lá comer, vó? Gostou? Nossa Tem batata cheddar e bacon Ai, tem Tem cheddar Tem Tem Vai ficar bem.. bem gordinho na bofota Tem Ó, piba, tudo bem O piba Tudo bem comendo ou nem? Sim, sim, sim Ai, Neu, que delícia Vocês estão, vó? Ó Nossa, vó, você faz comercibolo Eu tô no quarto deitada lá Meu Deus, Deus, ai, pelo amor de Deus Mas não enxerga Tô quietinha lá Ninguém vem Ninguém vem Ninguém vem, tá? É a sua vó Milho Ninguém Olha aqui o tanto de coisa que eu comprei, vó, pra vocês. Pera aí, deixa eu te ver as minhas. É, vó, liga o azulinho, vó. Nossa, isso aqui é muito gostoso, mano. Isso aqui é muito difícil. Vai passar cheddar com cheddar e cheddar com cheddar. Olha isso aqui, vó. Nossa. Ui, isso aqui é maldade. Nossa, vó. E aqui? Você gosta de cheddar, vó? Porque tem tudo que tem cheddar. Até a Coca ele comprou ver cheddar. Eu gosto. Olha, vó. Esse aqui é de cheddar. Olha isso aqui. Esse aqui é de cheddar. Gostou? Hum, gostoso, hein? É gostoso, né? Muito bom. Se tem cheddar igual esse, precisa de mais nada. Nossa, vó. Big Mac, vó. Olha isso aqui. Ô, vó, quer com a tomate? Aí, bem, ó. E aí, vó. Bom. Nossa, vó, isso aqui. Você tinha de colocar um pano na mesa. Não, não precisa não. Vó, vem comer. Vem, vem comer. Vem comer. Vou comer um? Vê que dá uma Coca geladinha lá. Ó. Deixa eu engolir a banana. Deixa eu engolir a banana. Deixa eu engolir a batata. Gente, eu não consigo morder grandão. Por que não? Morder esse é pequenininho, vó. Eu não consigo. Olha a boquinha. Olha a boquinha pequenininha dela. Vou pegar um burro. Nossa, tem que ter Coca. Ah, tem que ter, né? Olha esse aqui. Que verdade. Nossa, tô com uma vontade de comer mais que minha vó, parece. Olha esse aqui, vó. Esse aqui é de chicken. Ó. Chicken é frango, né? Eu queria saber como que seria essa reação, sabe? Nossa. Pega um burro. Pega um burro. Dá mais... Dá mais... Dá mais a bola. Não é mais de dois anos que eu vou comer o big? Ah, faz tempos. Isso. Mas esses dias veio aqui no celular, né? Do Air Food e tudo. Eu só acho que eu vou comer. Acho que eu vou comer um... Pedir um mac. Eu vou comer. Eu vou comer. Eu vou comer. Essa aqui é de chicken. Sabe pedir, vó? Eu tenho uma flore? Aham. Eu não tô aqui com banho, meu Deus. Gostou? Minha boca é boa pra falar, mas é pra morder a dorelha. Mesmo? Ó. Dá um beijo. Hum. Hum. Delícia. Bom, rapaziada. Agora é minha hora de comer. E aí, vô? Pegou um rachão? Hum. Tem que chupa, vó. Tenho. Aqui, ó. Nossa, tem ketchup com força, hein? Ah, tem aí? Nossa senhora. Sabe ketchup, vô? Gostou do lanche? Gosto. Faz quanto tempo que você não come um McDonald's, vô? Anos, hein? Anos? Anos. Anos mesmo, faz muito tempo. Gostou? Nossa, é uma delícia. Gostou mesmo? Esse aqui? Esse aqui? Vem em boa hora. Big Mac. Gostoso, né? Nossa, mas tá saboroso. Nossa, vô, imagino. Aí, é... Teve uma hora. Andava a vir na rua, né? Aí tinha um moço, ele tava com uma placa inscrito fome. Aí eu catei... Ah, você deu lanche? Aí eu dei um lanche pra ele, né? E na hora que eu coloquei a mão atrás do banco, ele falou assim, você tá com revólver? Eu, não, é um lanche. Ele tava com medo. Ah, Léo, que bonito. É? É o Léo. Mas aí eu fiquei pensando, nossa, o cara tá com fome. Mas, tipo, eu fiquei imaginando... Sabe por que eu fiz isso? Do lanche? É que eu vi um vídeo, eu falei no começo do vídeo já, que tinha um menino que trabalhava, saiu do ônibus, foi, pegou um lanche pra vó, aí ele falou bem assim... Vou parar de comer. Por quê, por quê? Porque é melhor que eu tô na boca. Não, não tem problema, vó. Pode comer. Aí ele... O menino falou bem assim, vó. Ó, se fosse pra minha namorada, tipo, ele compraria um lanche pra namorada dele, se tivesse com TPM, essas coisas que as mulheres tem aí, tudo aí. Catice, sabe? Aquela sempre. Aí, tipo, ele falou, ah, e minha vó que vê o lanche na TV, nunca tinha, tipo, comido, entendeu? Aí ele comprou um lanche pra ela com mó feliz, aí eu falei, ah, vou dar um lanche pra minha vó e vou ver a reação dela. Nossa. Gostou? Amei. É verdade? Amor, eu quero comer também, porque tá parecendo tão bom. Mano, eu espero que vocês estejam assistindo esse vídeo na hora do almoço e vocês estejam morrendo de fome. Nossa, maldade. Coitado. Vocês estejam com água na boca, tá ligado? Maldade. Mas se vocês... Mano, se vocês fossem meus amigos, eu daria um lanche pra vocês também. Deixa eu me dar um lanche aí. Eu daria um lanche pra cada um que vocês estão assistindo o vídeo agora. Não, isso é brincadeira. Quando eu vejo vocês lá na casa, olha, comida japonesa ou não. Porque a vó vai chegar. Você não gosta de comer japonesa? Não. Mas quando eu vejo aqueles lanches... Você, Coronado de São Paulo, você postou um hambúrguer. Nossa, aquele hambúrguer... Não dá uma coisa pra minha vida. Eu falei que o senhor também, o hambúrguer tava babando o queijo. Tava babando. Nossa, muito bom. Eu falei, nossa. Eu sou lindo mesmo, ó. Não, hambúrguer. Eu sou lindo. Eu sou lindo. Eu sou lindo, né? Tipo, o que você trouxe? Hum? Hum? Eu sou lindo mesmo. Eu sou lindo mesmo. Muito, com essa boca assim. É muito lindo. Nossa, muito bom, velho. Mas tu a sede? Oh, verdade, né? Até esqueci que eu tava com sede. Eu também tomou dois litros de coca já. Batei com coca. Não dá coca com coca. Hambúrguer não tem, mas coca tem. Hum. Deixa eu pegar a coca. Que sede, vamos estar tomando isso? Pelo menos. Você também? Tá, pô, olha. Parece um dragão, foi mesmo. Temporando tudo. Hum, que bom, velho. Nossa, nossa, nossa. Ah, você não pode comer McDonald's. Vamos lá. Muito bom, velho. Olha aí. Hum. Vó, come assim, ó. Eu já tô divulgando. Ó. Tem que comer assim, ó. Tá vendo? É assim que é bom. Não é mais gostoso comer assim? Você não sente mais o sabor? É aqui, né? Uhum. É, em casa. Jamais queria fazer isso no... Parece que eu faço. Aí aqui, você tem que pegar assim, ó. Sai fora. Eu tô com um monte de batata na minha mão, minha avó coloca uma batata na minha boca e não me dá. Hum. 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 Ah, pega o pano de janela aqui, ó. O pano de janela. O pano de janela. É. De vez que ele fala que é o pano da pia, ele fala que é pano de janela. O pano de janela, pano de pia? Ué. Ué, essa é nova, o pano de janela. É? E o pano de janela, porque fica no chão? Aham. É nova, faz sentido. Entendeu? E o pano de prato fica em cima do prato? Não, fica em cima do escorredor. Ué. Então é pano de escorredor. Pega uma batatinha dessa também. É bom, hein? Põe na boca. Ó, tá bem. Tá bom, né? A gente vai comer. Um dia vem toda semana. Fazer toda semana, vô? Hum. Gostou? Hum. Vou trazer mais pra vocês. Vou pensar qual é o próximo. Vou levar o seu notebook, vó. Ah, vai fazer um ano, hein? É sério? É mesmo? Gente, um ano que eu tô vindo notebook. Eu vou levar, vou levar, vó. Não vou, vó? Espero. Vai fazer um ano nesse jeito. O quê? Ah, a vó tá marcando. Porque tá marcando, nunca vai? Você que fez a reciclagem? Uma vez eu... Prometeu me levar notebook, porque, né? Faz um ano que a gente... E você não vai notebook? Não, eu nunca fui. Aqui eu nunca fui, só em São Paulo. Ah. Ela nunca foi notebook daqui? Uhum. Eu vou levar ela. Eu fui em São Paulo com a Nina. Com a Nina. Com a Jéssica em quatro anos, na época. Que eu fui em São Paulo. Bom, você confunde todos os nomes das docinhas. Gente, abre a boca, mas é uma murgina pequena. Rapaziada, eu vou comer. Já que eu boto, porque... Olha o céu. Eu não vou comer tudo isso aqui. Vocês vão ficar com vontade, hein? É, mas alguém tá de regime, né? Não tem ninguém de regime aí? Não. Tem nada? Não. Era pra outra, mas não tem muito. Bom, então vamos comer aqui. Ela já tá fazendo uma bagunça. Eu tava vendo a TV, velho. Vendo a TV. Porque eu vejo TV, jogo. Você vai na minha cama, tá tudo o celular, ó. Muito bom. Será que não me lembra? É verdade. Eu vou celular novinho, papá. Gostoso. Muito bom. Gostoso. Gostou, Valde, senhor? Pô? Fala bem, tá? Amereço. Muito bom. Toma mais um aqui, vô. Tem mais lanche. Você é doido? Come, come. Tem mais aqui, tem mais ali, tem... Tem um aqui que eu vou comer metade. Tem um aqui que eu vou comer metade. Tem um indicativo no celular? Põe. Caralho! Não vai fazer falta, não? Um ovo? Tá tipo pão, hein? Mas eu vou comer, senão vocês vão ficar com muita vontade aí. Porque tá delicioso. Rapaziada, terminamos já de comer. Tá cheinha, vô? Meu Deus, muito. Comeu muito? Tá cheia, vô? Demais. Eu também, mano. Comi muito, muito. Obrigado. Eu tava de dieta, mas... Tava de dieta. Mas eu já saí. Comi o meu lanche com a vó. Não, muito bom, né? Já tô indo. Ah, tá um pouquinho. Tinha. Ah, gente, vamos combinar um baralhinho. Vamos. Jogar um baralhinho. Você chama baralho? Nossa, ele me xinga. O quê? Eu te xingo? Sim. Eu te xingo? Fala que eu não sei jogar. Ué, mas isso não é xingar. É xingar. É xing... Xinguelão da vó que xinga a vó. Verdade. Ainda mais quando ele joga contra mim, ele fica muito... Essa aí é muito... Como é? Você rouba. Aê? Você rouba. Você rouba. A minha vó, ela esconde carta. O que esconde carta? Você esconde carta. Você não sabe jogar? Não, cara. É muito... Ela joga um jogo modifício. Tem 800 cartas no jogo. Aí ela fica com um monte e ela ganha. Tá, pega. Só que aí ele fica. É quatro baralhos de jogo. Olha a brinca. É truco, quatro baralhos? Não é truco, não. É um jogo igual chama. É buraco. Buraco. É jogo de... Tem quatro VAP? Não sei de novo. Buraco, o nome do jogo? Buraco. Nossa, o jogo tem 800 cartas. Tem que fazer de um... Do Wiser. Você viu a caixinha que eu tenho novo de baralho? Se eu nem... Eu não vi. Pega lá. É um gancho. Velho, a coisa tá andando aqui. Você não sabe o que? O meu baralho que tá aí... O meu baralho que tá aí... O meu baralho pega o baralho. Pega lá, fiote. Bom... E eu sei que ele quando tá perdendo... Não, você rouba. Você rouba. Agora, quando tá ganhando, ele vira um pé. Não sabe? É? Tá vendo? Olha aí, tá ganhando. Só que a nossa briga é qual? Ele fica com o narguilho. O narguilho, sei lá o que. Essa é a melhor parte do jogo. É, essa é a melhor parte do jogo. E eu nem com ventilador. É, ele vira lá. Acaba com o mundo. E eu nem com ventilador. É a briga. Ó, vira. Aí acaba com o narguilho. Olha aqui, ó. Olha aí. Não, olha o tanto de baralho que tem aqui. Tem uns oito. Tem uns oito. Tem dois. Tem dois. É um parque. Quebrou. Mano, ó. Eu juro. Olha como que o jogo é sério. Tem esse baralho, esse baralho. Tá novinho. Esse baralho não foi bom. E aí tem papelzinho pra anotar. Porque tem que ficar anotando esse jogo. Que esse jogo demora umas 5 horas. Vai somando os pontos. Vai somando os pontos. E não foi inaugurado ainda. Vamos inaugurar. Vamos, vamos. Vamos jogar. Põe a mãozinha aberta aqui. Ai, que susto. Eu fui sentir a carta. E logo me deu uma... Pega o Coringa. Pega o Coringa. Deixa eu ver se ele pega a minha mão. É, vai esperando. Mas ninguém mais joga comigo. Oh, dó da velha. Ninguém joga. Ô, Coringa. Ô, Coringa. Ô, Coringa. Coringa. Não pega na bunda que eu vou pegar essa bunda. Vai cair. Que bobuzinho. Ai, gente. Que bobuzinho, pai. Ei, tu cadê a vovô. Deixa eu ver o meu foco. Vai pegar na bunda da sua mãe, rapaz. Rapaziada, mano. Eu vou indo embora. Boa espero que vocês tenham gostado do lanchinho. Boa espero que vocês tenham gostado do lanchinho também. Obrigado pela visita. Então... Apareça mais mesmo. Pode deixar, pode deixar. Sejuada. Pensa. Cajibó é coisa com mulher. Vai comendo. Apesar que eu comi pizza hoje. Comer uma pizza? É, vem, vem. Eu faço mesmo. Rogério, pega a pizza. Aqui, ó. Oi, ó. Diga. E aí, você não me falou? É. É. Eu tenho. Paldito com milho. Carai. E de calabresa. Porra. Viu? Quer levar pra cima? Quero. Vem, eu vou dar teu pedaço pro Léo, tá? Ah, não. Vou dar, não. Eu trouxe um monte. Agora nem falou. Vira como é que ficou? Vem, eu vou dar o seu pedaço. Não, não. Então quem tá dando foi eu, não é ela. É, viu? Calabresa. 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 Rapaziada. Então é isso. Vou deixar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, mano, foi um vídeo simples, mas foi um vídeo de coração. Então, mano, eu gostei de gravar pra caramba, de verdade mesmo. Então é isso. Vou deixar esse vídeo por aqui. Faleu, falou. Ela foi vovó. Tem outro armário aqui, gente. Eu tenho tanto bagulho e eu vou morrer esses tão ferrados. Tem tanta coisa pra jogar fora. Fui. Tchau.